Os números de acidentes graves, mortos e feridos nas estradas federais brasileiras durante o feriado prolongado de Tiradentes deste ano, entre 21 e 24 de abril, diminuíram na comparação com 2022, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, dia 24, em Brasília, pela Polícia Rodoviária Federal. Já o total de acidentes aumentou 1%, passando de 736 para 746 em 2023, no comparativo com 2022. Os acidentes graves, 193, acusaram queda de 18% em 2023, na comparação com 2022, quando houve 234. O total de mortos este ano ficou 13% menor, com 59 casos ante 68 do ano passado. O número de feridos também caiu 20%, com 720 registros contra 898 de 2022. A comparação abrange o período entre 21 e 24 de abril de 2022 e 2023. As ultrapassagens proibidas, que estão entre as cinco principais causas de acidentes graves nas rodovias, tiveram especial atenção. Durante o feriado, foram 5.337 autuações desta natureza por todo o Brasil, 18% a mais que 4.350, anotadas no mesmo período do ano passado. Durante o feriado, 545 pessoas foram presas em flagrante por vários crimes. E a PRF apreendeu mais de duas toneladas de maconha e 413 quilos de cocaína.